Olha o Baianinho, concentrado pro jogo. Concentrado pro jogo. Ih, caralho, o clima está tenso. O clima está tenso. Mano, cinquentinha, velho. Ô, cinquentinha é pegado, hein. Porra, cinquenta de cada? Cem pau. Nossa senhora, você tá ficando doido. O clima, não, e o clima é terrível. Parece dois caras se encarando no... Antes de lutar, tá ligado? Dois caras se encarando. Eles são brother, mas eles... Porra, é foda, mano. Mas eu acho que eles são brother. Hoje é meu aniversário, eu tô fazendo 25 anos. Quer dizer, na medida do possível, né. Eu pedi de presente pra vocês deixarem o like com força aí. E o meu presente pra vocês é esse super vídeo. Michael vs. Banymore. Porra, muito zica, mundo da sinuca. Para o ímpar. E vamos ao superjogar. Para o ímpar, hein. Para o ímpar, todo mundo sabe jogar, caralho. Então tem aquela bola 8 na boca. Essa 14 que ele pode matar no meio. E essa 4 roxa. Lembrando que eles disputam a bola amarela aí. Para o ímpar, todo mundo tá ligado, né. Agora, eles jogam com a 1. É com a 1, né. Porque se for jogar para o ímpar, não pode ser a 8. Gita. Mas pode tentar matar esse 4. É outra roubada. Se o gracil descolante nessa bola ice passou perto demais. Eu assustou o baile de Mauá. É, eles jogam com a 1 mesmo. E agora vamos ver se ele consegue matar aquele 8 vir descolando aqui. É a última chance de mexida. Não mexeu. Tem a chance de dar o primeiro a roxo no baile de Mauá. Não, tá certo. Mas quando tem cheira de freitas. Se ele matar, eu tiro a camisa. Não. Nossa. Caralho, mas agora o baianinho vai se vulcar a ele, wey. Vai não? O baianinho indo olhar. Nossa senhora. Jogo de gigantes. Agora fodeu, hein, Michael? Onde tem cheira de freitas. Mano, ele vai sair. Ó, ele vai mandar aqui e vai tabelar uma. Mandou aqui duas. E vai voltar aqui, ó. Quase no teto lá pra vocês ter esse segundo ângulo. Vem na saída. Ele tentou sair pra tabela. Ixi, sobrou o fim. Já tá memorando ali o fã do baianinho. 1x0 o baianinho de Mauá. É o patrão do baianinho, né, não? Esse moleque trouxa aí. Pô, ele tem cara de ser malo esse cara aí. A chance do Michael. Caralho, mano. Jogo de gigantes. Os caras torcem mesmo? Claro que torcem. O cara tá ganhando dinheiro? É o patrão do baianinho, hein, filho? É o patrão do baianinho com esse cabelão na régua aí. Volta pra você ver o menino. Calma, cadê? Eu não vi, não vi. Tava olhando pro meu pé. Ah, é o Gavetinha, sou. É o Gavetinha. O Gavetinha tá direto aí assistindo os jogos. E ele joga às vezes, mano. Tem um vídeo dele jogando contra o Michael de Teixeira de Freitas. É engraçado porque ele joga com o bracinho assim, ó. Daí ele mira de lado, assim, ó. Tá ligado? Como se fosse um sniper. É o Gavetinha. Eu conheço a Gavetinha, porra. Tá tirando? Sai do zap. Eu não tava no zap, não, mano. Eu tava vendo a nota que o Flow soltou. Soltaram uma nota agora. Tem quatro minutos. Tiraram o Monarca, aparentemente. Fui ver, fui ver qual é que é. É sério? É. Ah, mano. Agora vai todo mundo sair da minha live, mano. Ah, pode ir lá, mas depois eu volto. Gavetinha é sacanagem. Ah, é o nome dele, cara. O nome não. É o apelidinho que deram pra ele. Pô, olha eu aqui com os... Não, não sou eu, não. Não sou eu, não. Parece comigo se eu botar um boné e um ócleo em laranja e fazer assim. Não, não tem muita a ver, não, mano. É meu primo, é meu primo, é meu primo. Essa barba dele tá muito fechadinha pra ser eu. O bicho é carne de pescoço. Pele macia. É carne de caju. Carne do meu cu. Nossa senhora. Baianinha ímpar. Matou a sete no meio, na malandragem. É uma estratégia dos tacos fortes, sempre tirar a bola do adversário que tá armada da boca. Matar no fundo. Ele tentou já tirando e matando, se duvidar. Entendi. Olha, é fora esse bagulho do dinheiro ficar na mesa. Mano, mas uma coisa, tá valendo 10 mil ou 50? Lembrando que essa série é mais 10 mil reais pra quem faz 5 vitórias primeiro. 50, eu acho. Eu não sei se o Michael de Teixeira de Freitas cedeu. Vai deixando o like zero na tela, hein? Será que tá valendo 50, mano? Se você quer ver mais vídeos com o segundo ângulo... Eu quero. Eu quero com o segundo ângulo. Até mesmo 3, o Mundo Assim nunca vai trazer pra você. 3! 3 ia ser bom, hein? O cara acabou de narrar que é 10? O like zero na tela, hein? Lindo demais esse segundo ângulo. Vai deixando o like zero na tela, hein? Se você quer ver mais vídeos com o segundo ângulo... Ah, ele só falou pra eu deixar o like zero, velho. Meu início, ele falou 50. Daí o narrador falou 10. É, eu acho que o Michael de Teixeira de Freitas não quis meter um 50. Porra, mas 50 é pegada, hein? Puta que pariu. Muito dinheiro, mano. 50 foi depois que o Baninho apelou. 50 é spoiler. Ah, é o futuro! Ah, pode crer, mano. É aquela cena do futuro. Antes da abertura. Pode crer, pode crer. Tá aí, Sassá. Valeu pelos 16 meses. Quer o Ingrid? Valeu pelos 11 meses também. Tamo junto. O Mauro tá vendo a oportunidade de ir cortando. Não, não. Ó, vamo lá, hein, Michael de Teixeira de Freitas. Cortou tudo. Telefoninho? Não. Sinucou o cara? Faltou força, hein, Michael de Teixeiras. Muito bem. Nem colocando esse 12 na boca. Vão ver o que o Baianinho vai aprontar pra cima do Michael de Teixeira de Freitas. Michael de Teixeira de Freitas. Mano, eu acho esse nome muito zica. Ai, velho. É Baianinho, Gavetinho, Moranguinho, Pernambuquinho, Michael de Teixeira de Freitas. Por que que não dão um inho pra ele, velho? Por que que não pode ser o Maikinho? Por que que não pode ser o Maikinho? Por que que não pode ser o Maikinho? Ou o Teixeirinho de Freitas. Quer outra? Lindo da bola do Maikinho, brincando bem pra esse outro. Mano, pior que ficou ruim essa 12. Ele vai voltar o bolão, ó. Bolão voltando, vindo pra cá aqui assim, ó. Two apps. Você vai conseguir. Caralho, melhor, mano. Melhor do que eu achei que seria. Nossa, mas ele não mexeu. Ele deixou na boca. Caralho, mano. Os caras quando eles sabem jogar é diferente, né, mano? Que que é isso, Maikinho de Teixeira de Freitas? Que colocação maravilhosa. Descolada perfeita. E agora ele deixou no jeito pra mexer esse ai, gente. Seria uma trancada linda demais se ele conseguir dar essa mexida. Mexe o ai. Nossa senhora, cara. Meu amigo, Ronnie O'Sullivan é o cacete. Olha aqui o Gavetinho, feliz da vida. Não mata, não mata. Nossa senhora, é impressionante o que o Maikinho fez. Essa narração é ao vivo ou faz na edição? Não, não, é ao vivo, é ao vivo. Eu tô besta até agora foi uma trancada histórica que o Maikinho acabou de fazer na cabeça do Bairro. O Bairro entrangou o toba agora. É, ele tava pedindo 50 tolas, hein? Essa valeu demais o like de vocês, hein? Tá maluco, Maikinho? É, Bairro e Maikinho realmente diferenciaram. Caiu? Cadê o segundo ângulo, primo? Nem fudendo que ele vai matar duas. Não, aí ele cagou, ele cagou. Aí ele cagou. Ele cagou pra caralho. Caralho, mano! Isso só pode ter sido cagado, não é possível. Tá maluco, Maikinho. Foi, matou uma, caiu, voltou, matou. Puta que pariu, mano. Agora o Baianinho trancou o tolo com força. E o Baianinho tem apenas aquela bola 6, que é a bola par dele. O A já está aberto. Caralho, mano. Olha esse Maikinho de Teixeira, mano. Pô, e o Baianinho só na sinuca, hein, cuzão? Ai! Pera, não tinha encostado? Eu acho que ficou na dúvida, assim. Pô, pior que encostou, mano. Mas o Baianinho achou que não encostou. Eu consegui ver a bola mexendo. Vocês conseguem ver? Encostou, não? Encostou. Olha aqui. Fica vendo, ó. Fica vendo, fica vendo. Calma. Agora eu tô na dúvida. Pera aí. Encostou ou não encostou? Vamos lá pras partes estratégicas. O Baianinho. Tinta. Putz, não sei se encostou. Não sei se encostou. Eu acho que não encostou, não. Tá bom. Virou bolinho? Bom... Ah, gente, então é mais para o ímpar. Ah, tá. É sim. É porque eles estão na disputa pelo AIS. Hum, agora fudeu. O Baianinho mata 100. Deixou aberto o AIS testando a força do Baianinho de Mauá o Maicon. Cara, deixa as notas de 100 para lá. Mano, para parecer um muito louco aí roubar... Olha o Gavetinho tomando água de coco. Ele dá um abraço no coco, cara. Ele deu um abraço no coco, mano. Ai, que bonitinho. Simplesmente é isso que ele... O Ronald Sandoval não dá conta de jogar nessa mesa aí com o Gavetinho tomando água de coco ali, ó. Duvido. Langa, amanhã tem Nintendo Direct. Se tiver Suksong, dou 20 subgift. Pô, se tiver Suksong, eu queria ver, mano. Mas eu não quero ver Nintendo Direct, com todo respeito. O que dizer? Mas eu queria ver Suksong, se tiver. Nossa! Nossa senhora, é o bruxo da sinuca! Caralho, mano. Se tiver, você vai ver. Não, mas eu queria ver ao vivo, entendeu? Eu queria ter a magia de ver um trailer ao vivo. Sinuquinha de bico. E o jogo aqui, eu não sei quem tá jogando mais... Neturnin, valeu pelo Prime. Matoski, valeu pelos nove meses. Tamo junto. Sinuquinha, mó delícia. Joguei com meus pais e meus irmãozinhos esse fim de semana. Muito massa. Apesar da gente tomar já as regras. Foi mó legal. Porra, a Sinuquinha é mó da hora, mano. Tá impressionante esse jogo aqui. Faz tempo que eu não jogo, inclusive, mano. Não preciso jogar. É um jogo mais bonito. Parou aí, porque vai em um marco. E eu já vi. E olha, os caras tem um jogo demais na conta. A mesa é dura. Sai da frente, Biden. Ô, narrador, cadê o segundo ângulo? Olha, a gente tá vendo aqui os caras narrando aqui, ó. Os caras tão tudo narrando, ó. Esse Joe aqui tá narrando no microfone. Esse aqui também. O cara do mundo da Sinuquinha, ele narra da mesma forma. No microfoninho aqui, ó. Baixinho. O Michael é ímpar? Isso aí fodeu, hein, Michael. Porra. Não descolou. Será que essa bola cai? A bola cachecada bem pra boquinha. E vai falar um ti vira, Michael. Olha aí o patrão do baianinho. Ih, já ficou em choque, ó. Olha o Michael que tá girando de freitas. Descolando o AIS, arrumando pra matar, hein. Ai, meu Deus. Agora ficou do jeitinho do baianinho. Aí eu vou ter que reclamar com o meu amigo Ed, o Biscoito, o Papaguara, que patrocina o canal Noel Snooker. Já deu uma olhadinha. Vem, cara, aqui o baianinho pro Michael. Ele mata. Não, não mata, não. Ele vai deixar na boca e ma... É, como quem falou. Não vai considerar não, meu filho. Calma o centro, mano. E ele, o patrocento, eu sou o Bairro, eu sou o Bairro, eu sou o Bairro, eu sou o Bairro. Olha, olha, o clima ficou... O clima tá ficando tenso entre os brothers. O Bairro, 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 o Bairro. É, o Michael chamou pro Bolinho, mas ele... Mas ninguém quis ir no Bolinho, não, mano. A pira é que o Michael de Teixeira de Freitas, ele é o mais rica do Brasil no Bolinho, tá ligado? Chamou pro Bolinho, ninguém quis, né, arrombados? Fala pra eles, Michael de Teixeira de Freitas. Olha que tirada da boca que deu ali o bairro mesmo lá, na bola do Michael. Mano, é muito louco isso, né? Tipo, os caras ganham a vida jogando sinuca, mas eles não são necessariamente... Tipo assim, eles são profissionais, mas porque eles são... Eles são, porque eles não tem nenhum tipo de infraestrutura, tipo, não tem campeonato. O campeonato que tem de sinuca no Brasil são os de mesa inglesa. Não tem os de mesa de sinuquinha de bar, tá ligado? Não é formalizado isso, não é formalizado. Isso que eu queria dizer. Muito louco isso, né? Os caras vivem de jogo apostado praticamente, Porque o campeonato não tem quase nenhum. O mundo da Silva fez um agora, mas o Zika. Agora não, no ano passado. Apelando aqui pra vocês, mas realmente o jogo tá bonito demais. E o baianinho tá na frente 3x1 pra quem faz 5 vitórias primeiro. Por que que ele fez isso? Já passou da metade do caminho, o baianinho de Mauá. Tem que fazer uma virada impressa. O baianinho pensando no que que ele vai fazer. O baianinho, se quiser, tá vivo na série. Olha ele tentando controlar com a mente pra onde a bola tá indo. Se quiser, tá vivo na série. Olha que tacada inteligente do baianinho. Que é tampar a única boca do Michael Linn com a 12, Que é a maior dele, porém, faltou o gasolina. Faltou um pouco, hein? Mas foi bom, baianinho. Matou, tamo junto. Nossa, nem funde. Matando o seu gracilhos. Nossa, Michael. Caralho, se ele metesse essa, hein? Se ele metesse essa. O baianinho tá até respirando ali, viado ali. Ele realmente acertou a graxa. Ficou lindo, entendeu? Só que... Não descolou do jeito que ele queria. Ele levou um pouquinho de azar. Ó, ele vai... Ele vai mandar essa 8 pra boca aí E vai mandar o bolão lá pra trás do 10 Pra se nuca o Michael de Teixeira de Freitas. Tão vendo? Ai, mossa. Achei que ele ia querer estacionar o bolão ali Atrás do 10. Olha ele, olha ele, olha ele. Ai, eu tô em cima dele, mano. Olha o baianinho querendo dar impulso Pra bola, com a força da mente, olha. Sim, ele tinha que ir pra depender. Ih, acabou sobrando esse viagem. É, pior que caim, pior que caim. Se o bolão encostasse aqui, não caía. Se o bolão encostasse aqui, ó. Que clássico, meus senhores. Que clássico é esse? 3x3, hein? 3x3. É um cavalo esse Michael de Teixeira de Freitas. É um cavalo esse Franco atirador da Sivuca, mano. Passou perto e o baianinho tem duas bolas na boca. A 8 e a 10. E o Michael já vai pra tirar o 8. Tirou? O Michael já vai pra desarmar o baianinho. Tirou? Caralho, tirou mesmo. E ainda botou a dedo na boca ainda. Caralho. O menininho de laranja ali vai morrer. O Gavetinha, mano. O Gavetinha rouba a cena, né? O cara é bom. O cara é bom. Nossa, o baianinho acabou não saindo, mas ficou bom demais aquela branca ali. Inclusive, foi uma das intenções dele jogar essa força. O Michael preferiu já dar aquele 8. O baianinho, obviamente, vai ficar mais uma 5. Baianinho vai encostar na 10 aí, ué. Não? Vai estar dentro dos bicos aqui. Eita, mas ficou bem comunzinho. Sinuquinha do bico. Nossa, agora é fodeu. Seu gastitórios dela do Michael não vai encostar. Caralho! Nossa, só beijou essa bola 13. Que saída linda do Michael. Mano, eu achei que era impossível eu sair disso aí. É porque os caras são bons, né? A diferença minha e deles é essa. A água de coco do Gavetinha acabou? Será? Acabou. E agora, baianinho? Tá aí na mesma estratégia. Acabou faltando gasolina, hein? Faltou, faltou força. Faltou feijão. Eu não sei, não. Vamos ver o que o Michael vai aprontar. O Michael vai fazer telefoninho, ó. Vai mandar aqui a... Qual que é essa aqui? 13? Não. Não sei. Vai mandar essa daqui nessa daqui, ó. Parece que ela arranja essa bola, velho. Lá na boca do 11. Nossa, que perfeição. Foi a 9. Sei lá. É a 13 mesmo. E o Michael também tá um absurdo hoje, hein? Não, o Michael tava te logeando, meu rei. Mas o que ele fez aí? A chance passou pro lado do baianinho. 9 amarela, bu. Mas então, mas eu não lembro de... De bola laranja, caralho. Eu não lembro de bola laranja. É a 13 mesmo. 3 e 5? 5 é laranja também? É mesmo. É mesmo. Não, mas na minha cabeça a 5 era rosa, velho. As ideias. Não, mas é rosa também, pode ser. Nossa. Agora os dois... O jogo tá de altíssimo nível. Acabaram voltando pro lado humano aqui, né? Os dois passaram bolas que não... Embarque é rosa, então tá vendo? Não, é, muda a cor, caralho. Tem uns que são laranja, tem uns que são rosa. E o Michael foi tentando dar aquele giro pra bola, para mais perto dessa branca aqui. Vai só... Se vulca, se vulca no baiano. Tenta pegar o baianinho, o baianinho jogou bem. Falta um pouquinho pra ficar perfeito. Não passa, hein? Não passa nem fudendo. Vai ter que tabelar, hein, baiano? Mas foi uma ótima escolha. Um jogador mais amador queria rolar essa 1 na boca. Ia ficar difícil de controlar ela, pra não sobrar pro 10. O baianinho vai na tabela saindo e tentando pregar de novo. Nossa, quase que mata ainda. Você tá doido. O 10 tá aberto. E agora... O Michael vai rolar esse giro na boca, protegendo essa branca. Mas não entendi o que ele quis fazer não, hein? Pro meio da onde ele deixou a branca ali. Ah, não, mas ela não... Nossa, mas o Baianinho inventou uma fina ali. Matou, hein, Michael? Esse, guys, de palminho pro baianinho empatar o placar. O jogo vai pegar fogo. Nossa! Que bola do Michael! 4x3 pro Michael? 3x3, 3x3. Que jogo de maluco é esse, meus amigos? O Baianinho é muito bonitinho jogando, mano. Eu fico tão triste quando ele faz alguma merda, que ele fica olhando pra bola com aquela cara dele assim, ó. Eu fico muito triste vendo ele fazer merda, mano. Que impossível! Bola bem matada, forçada do Michael, pra ver se ajeita o jogo. Michael, é o quê? Ficou boazinho, pra gente. O repique ali foi bom. Michael, é ímpar? É ímpar de novo. Vamos ver agora a colocação dele. Com um monte de bola na mesa. É, conseguiu ajeitar um pouco mais. Na verdade, agora ficou um pouco mais. Agora fodeu. Você tá andando de bola na mesa aí. Ele matou só três no meio, hein. Matou a treze, ajeitou pra matar cinco ali, ó. Eles vão se crachando na graxa aqui. Vocês gostam da graxa. Dá pra matar onze no cantinho. No cantinho. Mano, o canal imita todo mundo igualzinho. Quem que eu imitei? Que lindo demais. O Baianinho? Os caras matando tudo isso, cara. Parece que é. Vou imitar alguém agora, ó. Quem que eu imitei? Quem que eu imitei? Quem que eu imitei? Vocês sabem quem que eu imitei? O Gavetinha. É o Gavetinha tomando água de coco. Eu mamando? Não, não sou. É o Gavetinha tomando água de coco, caralho. O Olavo de Carvalho? Não, o Olavo de Carvalho é assim, ó. É isso. Ah. Pô, é bom a minha imitação, né, cara? Eu tô treinando. Tô treinando. O Baianinho vai tirando o nome do Maicon lá da boca. O Baianinho ainda tem cinco bolas para, enquanto o Maicon tem três índices. Maikinho de Teixeira de Freitas. Vamos caminhando do meio pro final do jogo. E o Noel? Fala, galera ligada no canal. Essa bola do Maicon passou. Noé o Snooker. Queria ensinar vocês como matar a bola rochada. Bola grudada, mesa dura. Bola cai ou não cai? Material aqui, ó. Da mesa do Noel Snooker. Materiais do Noel Snooker. 100% algodão, mesma cor da mesa do Campeonato Mundial. Vou ensinar pra vocês como matar a bola rochada na mesa dura. Queria agradecer meu amigo Ed, Biscueta, Papaguara. Deixa eu ver o que o Maicon fez aqui que eu não vi. Nossa, mas que pancada do Maicon que ele mata descolando essa bola. Aplausos na mesa do bruxo da Sinuca. O Baianinho é de uma humildade invejável, né? O Baianinho não quer mandar essa bola nove, quase, hein? Quase que a Branca tirou a passagem do nove, mas acabou embolando tudo ali. O Maicon é bonito, cê é louco. Ele tem o drip, né? Ele tem drip. É o jogo de xadrez da Sinuca. É, exatamente. O Maicon foi mirando nesse oito pra tanto bater no oito e já entrar ali, que a gente chama de gaveta, e também tirar. Olha lá, olha lá ele calculando, ó, o que que ele vai fazer. O Baianinho já começou a coçar o kukuru. Olha, controlou com a mente, controlou com a mente. Cara do Baianinho, ele tem esse controle de jogar portabela e colocando a outra bola na boca, que é coisa de alienígena. Passa, mas não pra cair, disse o internauta. Olha só que colocação do Maicon. Fez meio que a mesma tacada do Baianinho. E agora vai fechar, vai pifar antes do Baianinho. Pifado na parada do Maicon. 4x5 pro Maicon de Tencheira. Esse aí é o patrão do Maicon? Qual é que é? Você acredita nessa virada? Você acreditava nessa virada? Eu não sei, mano. Acredito. Eu acredito. Baianinho, Zico, comente. Sim, acredito. Quero saber só os fãs aí, se vocês acreditavam que o Maicon ia pifar antes do Baianinho de Mauá, hein? E olha que tava trinta. Virada do Maicon? Ah, tá. Ah, na virada do Maicon? Entendi. Sim, acreditava. Sim, sim. Mas o Baianinho é zica também. Se ele virar de volta, eu acredito também. Eu acredito na virada do Baiano também. O Baianinho precisa bater essa ficha simplesmente pra se manter vivo no jogo e disputar a negra. Olha, é a seis que cai no meio, ele mata oito e ajeita pra matar a quatorze. Pensão total pra cima do buchinho da sinuca. Não? Bobagem, né? Ele sabe o que ele tá fazendo, mas do que eu. E o foguetório do Baianinho ali mandou esse oito no veneno. Putz, mas aí, olha lá, tá vendo? Foi inventar a moda, Baianinho. Olha lá. Onde é que tá o bolão? Colou, bolão. É outro. Telefoninho, três na três. Let's go. A intenção foi boa, mas... A criança com o dinheiro, o gavetinho tá com o dinheiro. O gavetinho dormiu! O gavetinho dormiu! O gavetinho dormiu! O gavetinho dormiu! Ah, não, dormiu não. Ele tá matando e mexendo onde ele quer. Eu acho que sim, tá passando pro meio. Ele vai... Será que ele vai acertar o recado? Caralho, eu achei que ele tava dormindo, mano. Um recado muito bem entregue, viu? Mano, ó, ele mata 11, depois ele mata 5 no meio e ajeita pra matar o Ais. Porra! Nossa! Olha a colocação do Michael. Matou a 5 no meio, já ajeitando pra matar o Ais. Ele vai usar esse 5 pra preparar a bola Ais. Pode tá fechando a partida em grandíssimo estilo. O Michael tá jogando demais. Não mata, quer ver? Que é que é isso, Michael de Teixeira? Monstro! Aplaudido pelo Eduardo! E olha lá o cara tentando dar coach pro baiano. Ô, na moral, o baiano só se fudeu nesse dia aí, hein? Porque foi tudo no mesmo dia, né? Acho que ele só perdeu. Pegou fogo, Magentero! Não vai embora do vídeo sem deixar o seu like. Longe de mim, hein? Embora sem deixar o meu like. Porra! Tá lá, tá lá. Aí, tá... Não, tá aí. Tá dado já, tá dado já. Tá dado já.